Há exatamente 30 anos, as nações do mundo uniram-se para fazer uma promessa a todas as crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança estabeleceu pela primeira vez um compromisso global vinculativo sobre os direitos de todas as meninas e meninos. E todos os países reconheceram como as crianças são especialmente vulneráveis e comprometeram-se a fornecer-lhes alimentos, cuidados de saúde, educação e proteção. Desde então houve avanços significativos. A mortalidade infantil caiu para mais de metade e o raquitismo diminuiu em todo o mundo. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. A nível mundial, as crianças mostram-nos a sua força e liderança na defesa de um mundo mais sustentável para todos. Ao comemorarmos o trigésimo aniversário desta Convenção, apelo a todos os países para que cumpram a sua promessa. Vamos aproveitar estas conquistas e reafirmar o compromisso em pôr as crianças em primeiro lugar. Para cada criança, todos os direitos. Tchau. 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 Tchau.